Boletim VIN TV Notícias, oferecimento Busca Aqui.net, o seu site de buscas em Montes Claros e região. Quem procura? Busca Aqui.net Olá, confira os destaques desta edição do VIN TV Notícias. Feirantes vão receber cobertura na Feira do Major. Coelho se prepara para o clássico contra o Cruzeiro. E no Dia Internacional de Luta contra a AIDS, conheça os perigos da doença que ainda matam no mundo. Eu sou Jéssica Soares e esses e outros destaques você confere agora no VIN TV Notícias que está começando. E a gente começa a edição de hoje trazendo uma notícia importante para os feirantes do Major Prats. A feirinha do Major Prats ganhará uma cobertura. E para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com Aurélio Vidal, que é jornalista e empreendedor social. Aurélio, muito obrigada pela sua participação. Explica pra gente o que essa feira representa para Montes Claros. Bem, Giovanni, na verdade a Feira Livre do Major Prats, hoje ela é tida como a mais antiga Feira Livre de Montes Claros. E uma das mais importantes pela questão da dimensão, o volume de feirantes agregados, inclusive a Feira Livre do Major Prats. Hoje ela agrega feirantes de vários municípios. São mais de 15 municípios hoje que são representados dentro da feira. Pessoas que vêm de outras distâncias, buscando ali o sustento. É ali o principal meio de sobrevivência, na verdade. Então a feira veio ao longo dos anos, é há mais de 30 anos que ela foi criada, tendo uma representatividade muito grande. Principalmente para a região do Major Prats, que sempre foi um lugar tido como um lugar pobre. E o bairro veio evoluindo. E hoje a principal referência do grande Major Prats, principalmente, é exatamente o fator econômico. Comércio forte, pujante, que veio crescendo e evoluindo. E junto a isso tudo, a feira, que foi muito importante. É praticamente um dos pilares de sustentação dessa representatividade no setor econômico da nossa região. E ali, por exemplo, pessoas não só de fora, mas também do bairro. Ou da própria zona rural próxima aqui, de Montes Claros, do próprio município. Atraindo pessoas de outros bairros, inclusive de outros municípios, como eu já havia citado. É uma feira que, de fato, fomenta a economia, agrega valor. Ela tem um valor muito grande na questão do desenvolvimento econômico de Montes Claros. Inclusive, a feira do grande Major Prats, pelo fato de ser bem antiga, ela já passou por várias reestruturações. Com o tempo, vai se desgastando a questão de estrutura. E nos últimos seis, sete anos, nós desenvolvemos as cobranças em prol da reestruturação da feira. Cobrando do município, do poder público. Inclusive, uma mobilização junto aos feirantes e a própria comunidade e o comércio local. Com isso, agora, nós conseguimos, né? Nesse mandato atual, do prefeito Humberto Souto, foi viabilizado o projeto pelo secretário de Obras, o Guilherme. E nós começamos a apresentar esse projeto para a comunidade, para os feirantes, para os comerciantes. Que, a princípio, estavam até receosos com esse projeto de cobertura. Que seria, no caso, uma cobertura fixa para a feira do Major Prats. Eu até estive em Belo Horizonte, algumas vezes, na busca de recursos de emenda parlamentar, né? Conversei com vários deputados, como o Lafayette Andrade, o Zé Reis e o próprio Arlen Santiago. Que, inclusive, foi um dos que destinou emenda agora, né? Para ser aplicada na reestruturação da feira. E de onde vem essa emenda? É uma emenda parlamentar, né? Na verdade, é uma emenda que vem do governo do Estado. Ela foi viabilizada através do deputado Arlen Santiago, né? Cerca de 500 mil, 510 mil reais que vão ser aplicados. Esse valor é parte só, inclusive, do projeto. O projeto está orçado em praticamente quase um milhão e meio de reais, né? Então, essa feira será feita por etapas. Essa reestruturação das obras será feita por etapa, né? E como o município vai aplicar esse recurso? O município, normalmente, ele é aplicado via Secretaria de Agricultura, né? Lá, no projeto, ele será implantado uma nova cobertura fixa. Vai ficar, inclusive, muito bacana. Facilitando, inclusive, a logística, no caso de organização, de montagem da feira no final de semana. Que é o que tem comprometido e preocupado os comerciantes. Porque, no que vai montar as barracas e puxar a cobertura, normalmente demanda tempo. Com isso, ela tem que fechar a via de acesso, comprometendo, assim, as vendas, né? E quando é a noite, quando se encerra a feira, ao desmontar também, ela estende por um período muito longo. Comprometendo, inclusive, os barzinhos que estão ali na avenida. Com essa nova cobertura, vai facilitar e muito isso aí. Inclusive, com novas barracas também, né? Que foram viabilizadas, junto a esse recurso, para ser disponibilizadas, né? A feira vai receber, de fato, uma reestruturação, né? Com questão de higiene, lixeiras. Nós vamos estar buscando também, aí, né? Junto ao município, junto à Secretaria de Agricultura. Inclusive, pedindo aí, já, os deputados, para que possam estar atentos quanto a isso aí. Para buscar dar treinamento para os feirantes, né? E padronização nas vestes, né? Jalecos, boinas, para que possa diferenciar o feirante do cliente. Ter mais organização, as lixeiras disponibilizadas também, né? Para poder garantir um pouco, garantir melhor a limpeza. E é isso. Então, o município vai gerir, através da Secretaria de Agricultura, fazendo os investimentos. E a gente espera que seja efetivado o mais rápido possível, concluído e entregue para a população. Ok, Aurélio. Muito obrigada pelas suas informações. Giovanni Barbosa, para o Vim TV Notícias. Já que os feirantes do Major Pratos vão ganhar uma cobertura para se proteger do sol e da chuva, vamos conferir a previsão do tempo para Montes Claros e região. Segundo o Instituto Clima Tempo, a previsão é de sol com muitas nuvens com pancadas de chuva no fim do dia. As temperaturas devem oscilar na marca dos 28 graus à máxima, 19 graus à mínima. A umidade relativa do ar fica na casa dos 72%. Confira a temperatura em algumas cidades norte de Minas. Em La Sance, máxima de 31 graus. Em Lagoa dos Patos, máxima de 29 graus. Em Capitão Enéas, máxima de 29 graus. Em São Romão, máxima de 28 graus. E em Mato Verde, máxima de 26 graus. E confira depois do intervalo. Coelho se prepara para o clássico contra o Cruzeiro. O Vim TV Notícias volta já já. E aí, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui. Ponto NET. Acordar com o primeiro raiar do sol. Planejar cada detalhe para a produção. Por a mão na terra e conduzir a lavoura. Cuidar com afeto o rebanho. Aprender e construir novas tecnologias. Estar atento às variações do mercado. Cuidar para reduzir os custos, ganhando em produtividade. Fazer tudo isso e muito mais, sempre com sustentabilidade. Nós compartilhamos com vocês suas lutas diárias. Porque vocês são a razão do nosso trabalho. Vocês, protagonistas. Nós, extensionistas. Juntos em colaboração. Por alimento saudável e mais qualidade de vida no campo. 7 de julho. Dia do Produtor Rural Mineiro. Uma homenagem da Emater Minas Gerais. Estamos de volta e agora vamos falar de futebol. Amanhã tem clássico. E o América se prepara para a partida importante pela Série B. Tem certeza que não é só um momento especial para o Ademir, mas para o clube em si. A gente, com essa classificação para a semifinal da Copa do Brasil, estamos ali em segundo na Série B. Então eu creio que é um momento especial não só para mim, mas para o grupo em si. E eu estou muito feliz por chegar a essa marca de 10 gols no ano. E creio que se é só o começo, quero mais, cada dia mais, ajudar o grupo. Como eu sempre digo, o importante é o grupo vencer. O individual a gente deixa para depois, mas quero continuar ajudando com gols, em busca do acesso. E o que depender de mim aí, eu vou estar sempre me dedicando, sempre ajudando de alguma forma para a gente conseguir esse grande objetivo. Você também tem boas lembranças dos clássicos desse ano. Marcou gols tanto no Cruzeiro quanto no Atlético. E agora vem mais um clássico aí pela frente. Qual que é a expectativa, tanto sua quanto do grupo, para mais um clássico? É, expectativa boa. A gente já está mobilizado para esse jogo. A gente sabe que um clássico é um jogo à parte. Mas não deixa de ser um jogo importantíssimo para a gente, em busca do nosso objetivo. Então a gente está muito focado, estou muito focado, muito feliz pelos gols que eu fiz já, né, esse ano nos clássicos. E se Deus abençoar, vai ter mais um aí nesse clássico. Mas o importante é, como eu disse, o importante é o grupo vencer e a gente continuar subindo aí em busca do objetivo. O adversário até mostrou uma evolução nas últimas rodadas, sob o comando do Filipão. Você acha que esses próximos dias vão ser importantes até para vocês estudarem a parte tática do Cruzeiro e verem quais foram as alterações em relação ao clássico do primeiro turno? Claro, a gente tem uma comissão técnica, né, muito inteligente, né, que estuda todos os times e passa tudo para a gente ali da melhor forma possível. E a gente tem entendido bem isso, né, o que eles têm nos passado. Ter foco no que eles vão nos passar, fazer aquilo que o professor nos pedir. E vamos em busca da vitória, tranquilidade, né, e vamos em busca do resultado positivo. E pelos lados do Cruzeiro, o time também se prepara para o confronto contra o América. É verdade, um jogo difícil, é um jogo onde a gente tem que entrar com um foco muito alto, muito concentrado, para a gente conseguir vencer essa partida, porque a gente sabe que a gente precisa desses três pontos, três pontos muito importantes para a gente, por se tratar de um clássico, né, e também pela nossa situação também, que a gente sabe que a gente precisa pontuar, né, deixamos escapar uma chance agora em casa com confiança. Agora a gente tem o América pela frente e temos que entrar concentrado para a gente fazer um grande jogo. A gente sabe que é uma equipe que vem muito bem, né, que tem jogadores de muita qualidade, jogadores que já estão há um bom tempo jogando junto, se conhecem, então a gente precisa entrar focado, entrar ligado a todo momento, porque a gente sabe que esses três pontos são muito importantes para a gente, e a gente vai fazer de tudo para a gente ganhar esse jogo quarta-feira. Eu vejo assim, eu acho que jogos fora de casa a gente entra mais concentrado, mais ligado, né, e contra a Chapecoense mesmo era o líder, é o líder, e a gente entrou focado, ligado, todo mundo a mil ali para ganhar a partida, né, e a gente conseguiu os três pontos que eram o objetivo. E quando joga em casa, teoricamente, contra equipes menores, a gente, não menores, mas que estão lá embaixo, né, a gente entra mais relaxado, coisa que não pode acontecer, que a gente tem que entrar concentrado a todo momento, ainda mais jogo em casa, né, se tratando também da situação que a gente vive, a gente tem que entrar ligado a todo momento para poder não ser surpreendido, igual a gente foi na quarta-feira. Cruzeiro e América se enfrentam nesta quarta-feira, às nove e meia da noite, e confira depois do intervalo, no Dia Internacional da Luta contra a AIDS, conheça perigos da doença que ainda mata no mundo. E aí, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui. Ponto NET Acordar com o primeiro raiar do sol. Planejar cada detalhe para a produção. Pôr a mão na terra e conduzir a lavoura. Cuidar com afeto o rebanho. Aprender e construir novas tecnologias. Estar atento às variações do mercado. Cuidar para reduzir os custos, ganhando em produtividade. Fazer tudo isso e muito mais, sempre com sustentabilidade. Nós compartilhamos com vocês suas lutas diárias. Porque vocês são a razão do nosso trabalho. Vocês, protagonistas. Nós, extensionistas. Juntos em colaboração. Por alimento saudável e mais qualidade de vida no campo. 7 de julho, dia do produtor rural mineiro. Uma homenagem da Imaterra Minas Gerais. Estamos de volta e agora vamos falar de uma doença que ainda preocupa a população. A AIDS. Uma entrevista com a infectologista fala sobre o assunto. A AIDS é uma doença infecciosa, basicamente de transmissão sexual e do contato com o sangue. Aqui no Brasil se fala que tem entre 600 e 700 mil casos de pessoas que adoeceram desde o início da epidemia. Agora, quantos, na verdade, estão infectados, a gente não sabe. O que nós sabemos é que para cada pessoa que está doente, você vai ter entre 5 a 10 pessoas que estão circulando por aí sem saber que estão infectadas. Nos dias de hoje, nós estamos vendo um ressurgimento da transmissão sexual da AIDS para as pessoas terem perdido aquele medo trazido pelo impacto inicial. As populações mais novas, principalmente abaixo dos 30 anos, eles não vivenciaram esse medo. Ela acaba desprezando alterações de comportamento que seriam importantes em termos de prevenção da AIDS. Os jovens, os 20 a 30 anos, estão bebendo muito. Perdem o discernimento do que deve se fazer durante a relação sexual e aí isso acaba também fazendo com que se dissemine a infecção. A pessoa acima de 60 anos começou a ter um ressurgimento da sua sexualidade, principalmente com o uso das pílulas para disfunção erétil. Viagra, Cialis e outras drogas. Só que elas também não foram, vamos dizer assim, educadas, treinadas a usar camisinha. Por isso que não só os homens, como os homens também tendo as relações extra-conjugais, acabam trazendo para casa. Então não está sendo incomum nós avaliarmos pessoas acima de 70 anos infectadas pelo HIV com transmissão sexual. O tratamento de AIDS é um tratamento que requer um acompanhamento rigoroso, é um tratamento que pode levar a complicações. Então é um compromisso que a pessoa tem que se estabelecer para o resto da vida. Não é uma coisa fácil. Existem três formas de tomar o remédio. Tomar direitinho, tomar mais ou menos, toma uma dose agora, não toma outra ou não tomar. Sem dúvida, a pior forma é a segunda. Tomar mais ou menos. Ou toma ou não toma. Nos últimos congressos de AIDS, existiram várias palestras sobre perspectivas de erradicação do HIV. Tipo, editar o material genético das pessoas, transformando as células imunológicas em resistentes à infecção pelo HIV. Hoje em dia, o consenso que se tem é quanto mais cedo tratar a pessoa, é melhor para ela e para a comunidade. Aí vem uma recomendação que eu acho que precisa ser implementada e cada vez mais implementada na nossa sociedade, é vamos saber se nós estamos ou não infectados por HIV. quer dizer, vamos fazer sorologia. Isso é importante para a pessoa e para a comunidade. Realmente é muito preocupante e é muito importante fazer os testes para se prevenir e para se tratar. O Vim TV Notícias está chegando ao fim. Você já sabe que para sugerir reportagens à nossa produção ou rever as edições passadas, é só acessar as nossas redes sociais. Eu fico por aqui e até amanhã. O Vim TV Notícias Oferecimento Busca Aqui.net O seu site de buscas em Montes Claros e região. Quem procura? Busca Aqui.net